Hoje eu tô com os trates de grafino Na pista eu tô sempre sorrindo De jantina marina no iate alto mar Procurei a melhora pro coroa Disse que é pra ele viver de boa Bebendo uma breja ou jogando bilhar Se vai ter futebol com os amigos eu tô sempre envolvido Na calada da noite que eu parto no rolê de G35 Gatando a reveria contando uma lote que boa essa vida Passei dificuldade mas hoje eu estento com várias bandida E de corda de ouro Rolex no pulso e o Nike no pé Num rasante que a mais bela mãe te enchei em casa de fé Chega os bicos se impressiona com o jeito de levar a vida Só na brisa do skunk bebendo uísque mandando rir Uma melhora pra mim e pro meu coroa Deixar meu velho chique gastando N's boa Eu tô com Deus sempre ligeiro e nunca à toa Deixa a miséria pro passado hoje eu tô de boa Uma melhora pra mim e pro meu coroa Deixa meu velho chique gastando N's boa Eu tô com Deus sempre ligeiro e nunca à toa Deixa a miséria pro passado hoje eu tô de boa Hoje eu tô com os traste de grafino Na pista eu tô sempre sorrindo De jantina marina no iate alto mar Procurei a melhora pro coroa Disse que é pra ele viver de boa Bebendo uma breja ou jogando bilhar Se vai ter futebol com os amigos eu tô sempre envolvido Na calada da noite que eu parto no rolê de X35 Gastando a reveria contando uma lote que boa essa vida Passei dificuldade mas hoje eu estento com várias bandida E de corda de ouro Rolex no pulso e o Nike no pé No rasante que a mais bela amante deixei em casa de fé Chega os bicos se impressiona com o jeito de levar a vida Fala a brisa do skunk bebendo whisky mandando ir Uma melhora pra mim e pro meu coroa Deixa meu velho chique gastando N's boa Eu tô com Deus sempre ligeiro e nunca à toa Deixa a miséria pro passado hoje eu tô de boa Uma melhora pra mim e pro meu coroa Deixa meu velho chique gastando N's boa Eu tô com Deus sempre ligeiro e nunca à toa Deixa a miséria pro passado hoje eu tô de boa